Um programa lançado pelo Ministério da Saúde vai ampliar a capacidade de profissionais do setor em todo o país. O plano aumenta a oferta de vagas de residência para médicos e profissionais da saúde de outras categorias. Médicos e profissionais de saúde contam a partir de agora com um novo incentivo para capacitação, o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde. O programa vai reajustar em 24% as 23 mil bolsas de estudos para residentes existentes hoje no país. E pela primeira vez no Brasil, os instrutores vão receber uma bolsa de R$ 1.500. Nosso desejo de melhorar a assistência à saúde à população brasileira através do incentivo, do apoio e da capacitação cada vez melhor dos nossos residentes, que são os especialistas que se dedicam a cuidar do povo brasileiro, dos preceptores que cuidam dessa missão de formar esses residentes e das instituições que abrigam os programas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também vai oferecer 50 mil cursos extracurriculares para residentes e instrutores. Com o novo programa, o investimento nesse tipo de capacitação vai ser de R$ 258 milhões. Nós precisamos investir em profissionais que lidem na atenção primária, na emergência médica, na terapia intensiva, isso em todas as áreas da saúde. A enfermagem na terapia intensiva é fundamental, a fisioterapia na terapia intensiva é fundamental, tanto quanto os especialistas da área médica. Legenda por Sônia Ruberti